Olá, pessoal! Sou Lucena D'Alponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês como pintar um laço de Natal. Eu estou usando aqui a cor Vinho, colocando a cor Vinho nos lugares de sombra. Lembrando que esse vídeo é uma prévia, né? O vídeo completo e gratuito está no meu canal no YouTube Lucena D'Alponte. Agora eu venho preenchendo todo aqui o laço com a cor vermelho tomate, tá? Toda essa parte aqui do laço, né? Eu vou preencher com a cor vermelho tomate. Daí eu passo esse vermelho tomate por cima da cor Vinho e depois eu venho realçando a cor Vinho novamente. Eu sempre faço dessa maneira pra que a cor Vinho fique mais forte, né? Ó, preenchendo agora a outra parte do laço também com a cor vermelho tomate, tá? Em algumas partes eu coloquei um pouquinho de vermelho vivo também. Vermelho vivo ou vermelho fogo, tá? Quem quiser também pode estar usando a cor vermelho fluorescente. Eu não usei vermelho fluorescente, porque eu ia usar em outras partes aqui da pintura. Então, eu não quis colocar muito vermelho fluorescente, né? No caso, na flor de Natal eu usei o vermelho fluorescente. Então, eu achei que no laço não precisaria usar essa cor. E agora, com o pincel filete e com a cor ocre ouro, eu venho fazendo uns detalhes aqui no laço. Tipo, umas listras douradas, né? Lembrando que, tipo assim, a parte de cima do laço não pode se encontrar com as listras da parte de baixo do laço. Ó, tem que ser diferente a direção das listras. É que uma é a parte de cima do laço e a outra é a parte de dentro do laço. Então, não pode se encontrar ali certinho as listras, né? E vamos decorando, então, o laço com a cor ocre ouro, tá? E o pincel filete. Você use o pincel que você está acostumado a usar e que goste mais, né? Eu gosto esses pincéis que são as cerdas maiores, tá? Dou uma realçada com a cor ocre ouro, né? Ali é onde está pegando mais luz. E continuo fazendo esses mesmos detalhes na outra parte do laço. E assim a gente vai decorando aqui o laço, né? Ó, é um detalhe simples, mas que faz toda a diferença, né? E agora, com a cor ouro metálico, eu venho destacando aqui esses detalhes que eu fiz com a cor ocre ouro antes, né? Vai ficar um tom, assim, com brilho, tá? Em toda essa parte do laço. Certo, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da prévia de hoje, né? Que eu fiz com bastante carinho pra vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus!